Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos assistir a nova gameplay que saiu agora. Nossa, mas faz o que? Alguns minutos que foi postada do remake de Dead Space. Não sei se vocês esperavam que eu fosse assistir um vídeo desse aqui, mas eu gosto bastante de Dead Space, cara. O jogo hoje teve esse trailer de gameplay novo e foi colocado em pré-venda em todas as lojas aí das plataformas com um precinho absurdo. Mas não é disso que a gente vai falar, a gente vai assistir essa gameplay e vamos ver como que é. A gameplay está em 4K, eu estou colocando o vídeo em 4K também, para a gente ver na melhor qualidade possível. Vou dar play aqui e vamos lá. Tá bonito, hein? Eles estão caprichando no lance do ray tracing e tudo mais, né, cara? Olha que massa, a iluminação. O Dead Space, mesmo o original, ele é um jogo bonito até hoje. Então, assim, não é como se ele fosse extremamente datado, né? É um jogo super velho. Essa última cena parece uma cutscene pré-renderizada, né? Tava mais bonita que o resto. Tava mais, né? Tá bom. Você faz o que é possível. Tava mais, não é? Tava mais, é tudo. o jogo ele tem um clima muito muito foda velho eu gosto muito do dead space 2 foi o primeiro que eu joguei não joguei antes do 27 de janeiro de 2023 é o lançamento do dead space remake eu vou deixar o trailer rolando aqui de volta com volume baixinho para ir comentando algumas coisas que eu percebi aqui que assim é a gente está entrando numa fase de remakes que são uma vibe diferente digamos assim são remakes que ficam no meio termo entre remake e remaster isso talvez tenha começado com o crash não tenho certeza o crash é mais ou menos isso né que o que os caras estavam nomeando e outros outros jogos vieram com com essa proposta é o que eu percebi desse remake aqui é que você pode ver em cenas gerais como essa daqui por exemplo que as texturas elas estão refeitas como o sangue na parede ali ele tá bem eu não vou dizer realista porque ele tá brilhando demais para ser realista não sei parece gelatinoso ao invés de ser sangue sabe a iluminação tá perfeita porque eles fizeram até no evento um show case mostrando que eles iam mudar o lance da iluminação para usar tecnologias novas de ray tracing global illumination e tudo mais nuvens volumétricas essa fumaça que tem em volta dele que interage com a luz também são coisas que deixam o jogo inclusive pesado para cacete para rodar no pc velho enfim tirando isso tirando as texturas a iluminação o resto não parece ter sido refeito a movimentação a física e tudo mais não parece ter mudado muito até mesmo na parte de desmembramento ali do bicho quando ele ataca ali o primeiro monstro esse daí ó dá para ver que assim tá bonito ó o sangue espalhando e tudo mais mas não parece a melhor coisa que dava para se fazer o que eu percebo é isso que parece que as empresas estão usando a tecnologia nova para reimaginar visuais dos jogos mas não refazendo eles por inteiro que é justamente o que significa quando alguém diz que vai fazer um remake refazer por inteiro isso aconteceu com da last of us parte 1 também que eu honestamente esperava muito mais do que o que eles fizeram um remake ficou legal ficou bonito com certeza melhorou mas é mais um remaster um upgrade para nova geração eu chamaria isso de upgrade e não de remake saca porque o que me parece é que as empresas elas perceberam que como você chama o produto conta muito na questão de de venda porque se você anuncia aqui dead space vai vai receber um upgrade para a playstation 5 para a xbox series para enfim para pc também vem junto com novas tecnologias de ray tracing de som 3d e etc tudo que por exemplo anunciaram no da last of us parte 1 se você anuncia isso esse upgrade e anuncia isso a 300 e poucos reais como esse jogo está sendo vendido as pessoas tendem a não gostar do que você está anunciando certo então fica muito melhor você dizer que está refazendo o jogo porque você pode fazer o mesmo trabalho adicionar os mesmos upgrades mas se você disser que é um remake você vai conseguir vender se você disser que é um upgrade as pessoas vão achar absurdo você está cobrando só para um upgrade para nova geração entenderam eu acho que é isso que está rolando bastante e esse dead space aqui infelizmente é o que eu sinto dele continua sendo um jogo bonito continua sendo um jogo que eu vou querer jogar mas ele não parece um remake feito do zero ele parece um retrabalho uma pincelada ali que é o que define remaster né o remaster é isso uma atualização dentro daquele jogo que já existe para para adicionar tecnologias novas que vão melhorar a qualidade da parada o the last of us eu uso como exemplo porque ele teve as três coisas né ele teve o original ele teve um remaster no playstation 4 e agora um remake no playstation 5 que na verdade basicamente outro remaster na minha opinião então assim legal eu gostei mas eu esperava um pouco mais do que isso sabe pelo exemplo o desmembramento do bicho que eu falei que tá legal mas não é a melhor coisa pega o desmembramento do resident evil 2 remake aí aquilo sim tá legal o efeito os buracos que os tiros fazem nos zumbis etc aquilo sim tá legal você pode pegar até o próprio calisto protocol que é basicamente o dead space que não se chama dead space né porque ele tá feito sendo feito se não me engano pela mesma galera que fez o dead space mas sem o aval da ea então eles não podem usar a ip dead space space mas ele parece ser um jogo muito mais bem feito do que esse remake de dead space o que na verdade só denota que ele não é um remake e sim provavelmente uma adaptação remaster não é um upgrade pago e aí né meus amigos mas é isso eu tava afim de ver eu não tinha visto antes de fazer o vídeo nem sabia que eu ia falar sobre todos esses assuntos aqui mas fazia um tempo que eu queria fazer um vídeo abordando sobre essa questão algo tem muita coisa que a gente conversa muito ao vivo nas lives né e acaba não vindo pra vídeo eu acho legal fazer um vídeo conversando com vocês sobre esses sistemas recorrentes da indústria de jogos que a gente tanto acompanha aí mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esquece de deixar o like aí um beijo pra vocês tamo junto é nóis e até a próxima tchau